Então o fato de Deus te dar liberdade, não é pra você viver do jeito que você quer, da maneira que você pensa, do jeito que você entende. Deus te dá regras e responsabilidades morais e éticas. Meu Deus do céu! Então pega teu carro, tu tem liberdade? Eu tenho liberdade, olha essa serra linda, se joga lá de cima, sem paraquedas. Viva tua liberdade! Viva! A liberdade na Bíblia, ela tem dois aspectos. Quais são os dois aspectos? Prudência e o que mais? E autocontrole. Ok? Todo, até no reino animal, todo animal sabe que ele precisa de autocontrole do que mais? E de prudência. Então se eu tenho essa liberdade, essa liberdade que Deus me dá, mas ela deve ser marcada por essas duas coisas. Vamos lá, é muito importante que você compreenda isso. Vamos lá, 10.23 de 1 Coríntios. 10.23, vai lá, leia. 10.23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Sim. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas edificam. A questão é, as coisas podem estar no meu poder, mas eu não posso estar no poder delas. Todas as coisas podem estar no meu poder. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma mulher, eu posso ter dinheiro, eu posso ter desejo. Agora essas coisas não podem me dominar. Porque se elas me dominarem, eu passo a ser o que delas? Ah, eu passo a ser escravo.